O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires está chegando mais uma vez, né? E hoje nós temos Cristiano Barzão, doutor Cristiano Barzão da Laborderme, a sua farmácia de manipulação de confiança. Tem mais um recadinho super legal aí, doutor Cristiano, para vocês. Eu vou para o comercial e já na sequência, doutor Cristiano Barzão com vocês. São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu saí do meu estúdio com o doutor Cristiano Barzão Porque eu estou aqui no quiosque Dexport Um lugar gostoso, maravilhoso, que é o Shopping Paládio E hoje ele quer falar um pouquinho do que vocês vão encontrar Aqui no quiosque, no Shopping Paládio Tudo bem contigo? Tudo bem Tamires, boa noite Tudo em ordem? Tudo em ordem Mais uma vez, obrigado pelo espaço Por essa oportunidade de estar trazendo Para a população de Moorame Região Todas essas novidades que a Export tem Mas é um prazer muito grande para a gente poder estar aqui Quando a gente está do lado do doutor Cristiano Porque nós falamos de saúde, qualidade de vida Tanto lá no estúdio, quanto aqui Quanto lá na outra loja perto da Unipar A gente fala de saúde, a gente fala de coisas boas Isso é prazeroso para nós Sim, com certeza Na verdade aqui é um pouco diferente Porque aqui a gente acaba tendo algumas novidades a mais Que lá a gente não tem, né? Então além de todas as linhas de suplementos alimentares As pastas de amendoim A gente também conta aqui com toda a parte do sorvete Que é o nosso super alimento saudável Verdade, que é o nosso bendito gelado E que já está funcionando a todo vapor E fiquei sabendo que já está um sucesso aqui no Shopping Paladio O sorvete Exatamente, na verdade a gente começou no ano passado, né? Tem toda a burocracia de registros Ajustes de máquina, né? Mas já está tudo funcionando certinho Já estamos com os cardápios Agora já está chegando as tabelinhas nutricionais Toda parte de ingredientes, né? Para que cada cliente consiga entender exatamente O que tem na composição do sorvete Verdade Nós falamos que é o nosso bendito gelado proteico Exatamente, mas acaba sendo um super alimento, né? Um super alimento Porque tem muitos ingredientes que favorecem a sua saúde Para que você tenha qualidade de vida Eu falo que um copinho de sorvete aqui é uma refeição Exatamente, na verdade ele é um sorvete que contém toda a parte É completo Dos nutrientes principais, né? Então além da proteína, que a gente fala muito da proteína Tem as vitaminas minerais, né? Tem as fibras que é extremamente importante Não tem açúcar Os carboidratos de baixo de glicêmico Colágeno Então é realmente um alimento extremamente funcional E a gente sempre fala que é um substituto parcial de refeição Verdade Mas dá para comprar de quilo? Na verdade é assim O sorvete hoje ele tem na apresentação de você chegar Você recebe o sorvete, é servido aqui E você consome no local, né? Ainda a gente não tem aquele sorvete onde você compra o pacote Leva para casa, vai preparar, né? Mas esse já é um novo projeto Um próximo projeto Um próximo caminho que a gente quer seguir Exatamente Esse homem é cheio de projetos E ele vai Quando ele pensa em alguma coisa Enquanto ele não conseguir Ele não para Tanto que aconteceu aí com a Natural Séries Por exemplo, que já é um sucesso É um sucesso Acabamos de fazer uma matéria lá em Santa Terezinha de Itaipu Com o doutor Flávio Siqueira, né? E que ele está recebendo Até como perguntei para ele E aceitação? O pessoal gosta E está aceitando muito bem Então a Natural Séries Que é a menina dos nossos olhos Que faz o maior sucesso É, o grande foco nosso, Camille Sempre foi em questão de qualidade Sempre Na verdade quem busca uma dieta saudável Quem busca a reeducação alimentar Está em busca de qualidade de ingredientes É o que nós queremos E os profissionais que prescrevem também Então assim O nosso foco é sempre a questão da qualidade A Natural Séries Além de toda a qualidade que ela traz Nos seus ingredientes Todos os seus produtos puros Sem corantes Sem aromas artificiais Isso é tudo de bom Sem adoçantes artificiais A gente tem a linha Saborize Dentro da Natural Séries Que é o grande diferencial É dar o sabor então Para o teu Natural Séries Porque você falou Que se tomar o Natural Séries Por exemplo Purinho Sem adição de nada Sim, sim Você não aguentaria tomar uma semana É Hoje na verdade A grande dor do mercado É justamente Você ter que utilizar um suplemento Por mais que 10 dias Por mais que 20 dias E quem consome suplemento Consome a vida inteira Sim Então assim Você compra às vezes um pote lá Que tem um único sabor Porque hoje no mercado é isso Você compra um suplemento Você é obrigado a tomar o chocolate Até o final Ou se for o baunilha Baunilha até o final A Natural Séries Ela traz os seus produtos Puros, sem sabor Então se você quiser fazer Um prato salgado em casa Você faz Se você quiser fazer Um prato doce em casa Você faz E você tem a linha Saborize Que você pode saborizar a cada dose Então você compra o sachê saborizador separado Que é uma delícia Exatamente Então você pode tomar um morango de manhã Você pode tomar um chocolate depois do treino No mesmo dia Então você compra ali São seis sabores hoje Que contém na linha A gente está lançando mais seis Então vão ser doze sabores Que você pode variar a cada dose Não é a cada dia A cada dose Então você vai ter um produto intacto Puro Sem sabor ali Seja a proteína isolada Seja a proteína concentrada Seja a creatina Glutamina O colágeno Todo sem sabor E você vai ter o sachêzinho Separado ali Com o sabor que você quer Eu quero hoje morango Eu quero amanhã limão Eu quero depois baunilha Então você pode variar o sabor Sem ter que deixar O teu pote parado ali Sem consumir Porque às vezes as pessoas Compram um pote Que dá para 30 dias de chocolate Eles tomam 10, 15 dias E daí já enjoa Enjoa Exatamente Aí acaba tendo que misturar Alguma coisa Que não é saudável Para tentar tomar aquilo Ou acaba deixando parado em casa Então o objetivo da Natural Ceres É justamente isso É evitar o desperdício É levar a qualidade máxima Porque os valores nutricionais Dos produtos da Natural Ceres Eles são acima dos valores nutricionais Do mercado hoje Justamente por conter Produtos puros ali Então tem maior concentração De proteína Tem menor concentração De carbo Menor concentração De sódio Menos caloria E além de toda a vantagem Do Saboreze Que é a linha da Natural Ceres Nossa, então quer dizer Que está saindo mais em sabores Exatamente Hum, delícia Provavelmente nos próximos meses Vão ser lançados mais 6 sabores Quando a gente fala Vai ser lançado Tantos sabores Ou coisa parecida A partir do momento Que já começam A fabricar isso Na indústria Quer dizer que já é um produto Que já foi testado E aprovado Isso, exatamente Toda a parte da cadeia A gente fala Ela é construída por nós Então desde a parte De aquisição De um aroma novo O teste desse aroma O registro desse produto O processo de fabricação A elaboração desse processo Do POP A vigilância sanitária A Anvisa Tudo é feito por nós Então a partir do momento Que tudo isso está pronto Os testes, registros Aí começa a fabricação Aí a fabricação É o passo final Ali até o produto Chegar na loja Viu gente A seriedade dos produtos Você ficou muitos anos Tentando ali A indústria Para que vocês Passassem Então A fazer os seus produtos E quanto tempo levou Cristiano? É, na verdade assim Nós somos do ramo De fabricação Do ramo farmacêutico Desde 98 Então nós temos Quase 25 anos nessa área A linha de suplementação Ela veio de 2014 Para cá com a XPN A gente criou uma linha Começamos a comercializar Depois mudamos a embalagem Mudamos o conceito E chegamos na Natural Series Que é a linha Que a gente inaugurou Agora no início desse ano Podemos falar Que é o carro-chefe ou não? Sem dúvida nenhuma É o carro-chefe nosso Por todo o diferencial Que realmente ela tem Que realmente as outras marcas não tem Isso não só na visão nossa Como na visão do cliente Que consome Na visão do prescritor Então isso que é interessante Então todo mundo Acaba enxergando Esse grande diferencial Doutor Cristiano Eu entrevistei a pediatra No programa da Tamires A doutora Ellen Cunha E nós estávamos falando Do surto De gripes Na nossa cidade Muitas crianças internadas E eu comentei com ela A respeito Que as crianças Não se alimentam bem A partir de que idade Doutor Cristiano Uma criança A mãe já pode estar colocando suplemento Na comidinha dela Na verdade é assim Ou no leite Ou fazer um leite Ou alguma coisa Na verdade é assim Muitas vezes Tamires Uma criança Ela já nasce suplementando O que é o suplemento? É aquilo que nós necessitamos Quando o alimento não é suficiente Então por exemplo Uma mãe que às vezes Acaba de gerar um filho Substituir essa refeição E quando a gente fala Em parte imunológica Fala em gripes Esfriados Alimentação O sono Ele é de grande importância Então a suplementação Entra muito forte Hoje as crianças Já se consomem As barras de proteína Então muitas vezes A mãe prefere levar Uma barra de proteína Com uma água Na escola Do que um salgadinho Refrigerante Que é muito mais saudável Muito mais nutritivo Então a gente sempre orienta Quando é uma criança Passar pelo médico Ou pelo nutricionista Que ele vai fazer Toda uma análise Do que é necessário Para essa criança A refeição não é suficiente O leite da mãe Não é suficiente Então vai ter um suplemento certo Para aquela característica Para aquela necessidade O médico indica O pediatra indica O nutricionista indica Exatamente Com certeza Ele tem toda a capacidade De fazer isso A nossa função principal É trazer ingrediente De qualidade A função do farmacêutico A função do nutricionista Na parte da indústria Na parte de produção Que é nossa função É ter produto De alto nível de qualidade A gente vive num mundo Onde existe muita falsificação De matéria-prima Verdade Muita matéria-prima De baixa qualidade Então a nossa função É trazer produto de qualidade Para que esse médico Quando prescrever A gente consiga levar Até aquela criança Até aquele adulto Até aquele idoso Um produto realmente Com alta qualidade É porque eu acho Que quando a criança Fica muito gripada Muito gripada Sempre doentinha É porque está deficiente De algumas vitaminas A parte de vitamina Sem dúvida nenhuma Então por isso que eu te perguntei No caso se o médico Pode prescrever isso Sim Pediatra A nutricionista também Que tem nutricionista Que pode Também como a nossa Nutricionista Esportiva Na verdade os profissionais Realmente capacitados Para essa função De prescrição Justamente é o médico É o nutricionista Cada um dentro Da sua especialidade Cada um dentro Do seu ramo De atividade E a nossa função É dispensar de maneira Com qualidade Esse produto Levar um produto De qualidade Até essa prescrição Sempre né Sempre Sem dúvida E como que está A aceitação do pessoal Fora da cidade Como você está Mandando para Santa Terezinha De Itaipu Você está Enviando também Teus produtos Para outras empresas Sim Na verdade é assim A venda da Natural Ceres Ela é toda feita Pelo e-commerce Pelo site Pelo site Diferente das multimarcas Que a gente trabalha O cliente chega Compra, retira O quiosque da Export Assim como a loja Da Export de rua Ela é um ponto De retirada Então você pode comprar Pelo site Natural Ceres E já levar o produto Para casa Porque você já tem O produto disponível ali Então o www.naturalseres.com.br É um site Onde todo o Brasil Tem acesso Então a gente tem logística Para qualquer lugar do Brasil Seja Nordeste Sul Centro-Oeste Então você que está Em qualquer local Do Brasil Você entrando no site Você consegue adquirir O produto E a gente consegue Despachar para você E toda essa parte De divulgação Começou agora Em janeiro Então agora A gente vai começar A levar tudo isso Para os prescritores Conhecer melhor Para os nutricionistas Para os médicos E aí gerar toda aquela rede De divulgação Que a gente quer estar fazendo Verdade Eu recebi uma ligação De São Paulo De Cantareira Né? Do seu Luiz Carlos E ele falou Que o programa da Famílias É muito bem assistido Por lá Então quer dizer Que o pessoal De lá também quiser A Natural Series Que é uma beleza Gente É um espetáculo Eu sou apaixonada Já está tudo A disposição dele Ele já consegue consultar Eu quero por SEDEX Eu quero por PAC Que é um pouquinho mais demorado Um pouquinho mais barato Então tem toda essa questão Que daí está envolvida No site Que a gente procurou deixar De uma maneira bem clara Bem tranquila Para quando ele entrar É uma compra muito simples Muito simples Basta fazer primeiramente Um cadastro Né? Um cadastro muito simples E a partir de aí Com o login Ou uma senha Você consegue ter o acesso E adquirir o produto Que você quiser por lá Verdade Porque se a pessoa Faz o cadastro Sempre que você precisar Já está tudo certinho Ele só envia para você O cadastro é feito Uma vez só Uma vez só Uma única vez Então você vai receber sempre Então você liga E fala assim Ó, é o Paulo Ó, eu sou o Paulo Rodrigues Eu quero Natural Series Eu quero tanto disso Disso, disso Já vai tudo para você Não precisa repetir O cadastro Nada Não, só uma única vez Isso mesmo E só a facilidade, gente Isso, Export E os produtos Natural Series Que é um espetáculo É muito gostoso Ele esteve na cozinha Eu sempre falo isso Ele foi na cozinha Ele fez um para mim E eu saboreei Hum, que delícia Falar em saborear Eu quero saborear agora É um sorvete Né? O nosso O nosso bendito gelado proteico Gente, é cheio de coisa boa Tudo isso pensando Na sua saúde Exatamente Na verdade A gente, além de lançar O sorvete Que foi o nosso projeto Mais difícil Porque a gente Quis tirar a gordura Quisemos tirar o açúcar É um sorvete É um sorvete que não tem corante É um sorvete que não tem glúten Não tem lactose Então é um super alimento Sem tudo aquilo de ruim Que às vezes um sorvete Acaba tendo Infelizmente E a gente tem toda a linha De coberturas também Toda a linha de adicionais As barrinhas de proteína As farofas de amendoim E tudo isso com esse apelo Esse apelo saudável Esse apelo zero açúcar Para que você possa consumir isso Sem nenhum tipo de culpa Justamente para quem está buscando Uma dieta saudável Verdade Agora isso Deu um bocado de trabalho Até chegar mesmo Ponto É, na verdade Todo produto que você vai criar Que você busca Principalmente que é alimento De maneira séria Principalmente Você precisa ali Desde os primeiros passos Adquirir fornecedor E esse fornecedor Tem que ser muito bem estudado Que é como eu comento com você A gente vive num mundo De muita falsificação Então se você quiser criar Um produto rápido Hoje para lançar no mercado Você cria Mas um produto Que realmente Sem rastreabilidade Um produto Sem conceito nenhum Um produto Que você não tem como Garantir a qualidade Então quando você quer Realmente trabalhar Com esse propósito De garantir a qualidade Conseguir ter rastreabilidade Meu produto veio Por exemplo do Canadá Eu consigo saber De onde ele saiu Quem é a empresa que fabrica Quem é a importadora A forma que foi feita Exatamente Isso leva um certo tempo Então a gente prefere Demorar um pouquinho mais Porque a gente já sabe O passo a passo Para a elaboração De cada produto desse Mas quando você elabora E lança Você não tem trabalho mais Então isso que é O mais legal Ele fala assim Demora um tempinho mais Isso levou anos Anos Para chegar No que chegou Nessa delícia Exatamente Exatamente Isso mesmo Fique à vontade Vou deixar teu recado Para o pessoal Que está nos assistindo Quero mandar um abraço Para todo mundo Agradecer a audiência Do pessoal de casa Um grande abraço Para a equipe Da Export do Shopping Para a equipe Da Export Loja de Rua Um grande abraço Para a Laborderme Para a Vanessa Cristiana Henrique Que está nos assistindo Verdade E em breve A gente volta Com mais novidades Exatamente Mas não esqueçam Tem o meu canal No Youtube Esta matéria Que eu acabei de fazer Aqui com o Cristiano Esse bate-papo Que nós tivemos Neste momento A nossa matéria Está lá no meu canal No Youtube Entre lá Curte nosso trabalho Dê um joinha E inscreva-se Porque se você for lá E der um joinha Para a gente O nosso canal A tendência É crescer muito Muito, muito, muito E chega ao mundo inteiro Com certeza Muito obrigada Obrigado a você Agora eu vou tomar Meu sorvete Meu bendito gelado Proteico Olá homens Tudo bem com vocês? Agora eu vou passar Um recado para vocês Aqui da Casa Matos Mas é para vocês Homens Acabou de chegar Na Casa Matos A Casa da Moda Especializada em roupas masculinas Olha só Camisas flaneladas Camisas flaneladas Olha a marca Da Ville Jacques Jeans A partir de R$ 99,90 É aqui na Casa Matos Que vocês vão encontrar Você vai encontrar A xadrez Você vai encontrar Essa aqui matizada O preto com cinza Olha gente É tudo de bom Então você vai encontrar A xadrez A listada A lisa Olha só As cores do inverno Bem escura E todas elas Flaneladas Então A Casa Matos Está preparada Esperando por vocês homens Com camisas A partir de R$ 99,90 Camisas flaneladas Da marca Ville Jacques Jeans É uma marca maravilhosa E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Porque tem muitas novidades Para o inverno Mostrei as camisas flaneladas A partir de R$ 99,90 Da Ville Jacques Jeans Eu vou falar para vocês Das jaquetas Estas jaquetas Vocês podem usar Com calça Sarja Alfaiataria E também a calça jeans Que fica super moderno Olha que jaqueta linda Muito bem forrada E com pele Lembre-se O nosso inverno Está chegando mais cedo E bem rigoroso Esta jaqueta Muito bem forrada Bem costurada Com bolsinho Olha como ela fica linda Com a camisa polo por baixo Muito bem forrada A manga É grossa E lembrando vocês Com elástico na manga Para não entrar o vento E também com regulagem O braço mais fininho Um braço mais grossinho Tem muitas pessoas que tem O punho mais grossinho Eu no caso Por isso que eu estou falando Então É só chegar na Casa Matos E conferir o que eu estou te falando Aqui nós temos uma outra jaqueta Com elástico no punho É aquela que não fica Toda larga Depois que você começa a usar Que fica horrível Então Aqui está Bonita Eu falo que é uma jaqueta social Esta É sem a pele Mas muito bem costurada E muito bem forrada E todas elas Com zíper Detalhe na gola Para ficar bem fechadinho Agora aqui Vou mostrar para vocês As jaquetas de nylon As jaquetas de nylon Com zíper Bem forrada também Então Para aqueles dias Não muito frios E cores Maravilhosas É a cor Que agrada Todos os homens Né Tem no marrom claro Tem no cinza escuro Tem no preto A marca É famosa Pierre Cardin Olha só Quantas jaquetas Vocês vão encontrar Por aqui E o colarinho É um pouquinho diferente Esse aqui é com elástico Esse aqui tem uma gola Que fica bem fechadinha também Jaquetas de nylon Aqui na Casa Matos Com preço excelente Para os dias mais frios Aqueça o seu corpo Deixe bem aquecidinho Mas é claro Com a Casa da Moda Com a Casa Matos E utilize o Credi Matos Aqui vocês vão encontrar Muitas novidades Para vocês homens Viu? Lembrei de vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicredi Traga a sua poupança Para o Sicredi E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Então vamos Bater um papo Com Diogo Borsato Peron Ele que é Psicomotricista E vamos saber O que é isso Do Instituto Evolua Instituto Evolua Tudo bem contigo? Tudo bem Tamires Graças a Deus E você? Bem Um prazer muito grande Poder ter você Hoje aqui no nosso estúdio No programa da Tamires Prazer é meu Para falar um pouquinho Do seu trabalho Né? Lembro da Malu Que veio aqui no programa Que falou Que foi um programa lindo Maravilhoso A qualquer momento Nós vamos repassar ele Para vocês todos Porque Como esse programa Aquela entrevista Foi tão compartilhada E tão amada Né? E eu gostei muito De saber também Que através Daquela entrevista Ela foi convidada Para dar palestra Em vários lugares Para falar De toda a situação Isso que é gostoso E eu fico Tão feliz Quando isso acontece Porque assim As pessoas Ficam sabendo O que tem Na nossa cidade Né? Então Hoje nós estamos Aqui com o Diogo Também Que é a mesma situação Meu amigo O que é o Instituto Evolua? Vamos começar por ele Vamos lá O Evolua é um É um sonho Que ainda está engatinhando Ah é? Estamos Há pouco tempo Dia 11 Agora de janeiro Nós fizemos apenas Dois anos E ele veio Graças à pandemia Graças à pandemia Eu falo que a gente Sempre tem que tirar As coisas Boas As dificuldades Né? E aí a pandemia Veio Eu sempre trabalhei Com futsal E a pandemia Veio Minha escolinha Ficou fechada Porque não podia Ter o contato Né? A aglomeração E aí eu tinha Acabado de voltar De Porto Alegre Onde eu fui fazer Um curso sobre autismo De tanto uma colega Me chamava Não Diogo Vamos entrar nessa área E eu fui fazer Esse curso E eu cheguei Numa terça-feira Em Umarama Na sexta-feira Fechou tudo Com a questão Do Covid Né? Da pandemia E aí depois Depois disso Na época Eu tinha dois filhos Hoje eu tenho três Na época Eu fiquei meio apavorado Com dois filhos A gente precisar Procurar alguma outra Coisa pra fazer Né? E aí eu tenho A Úrsula Que é uma mãe De uma criança Especial E que ele era Meu aluno Na escolinha de futsal E eu falei Úrsula Posso iniciar um trabalho De atividade motora Com o Gustavo? Ela falou Diogo do céu O que que é isso? Falei Não É uma atividade Que como o Gustavo Tropeçava muito Dentro do futsal Nós vimos que ajudou muito ele Então vamos trabalhar Um pouquinho Individualizado Como se fosse Um personal Falei Tá bom Vamos ver Como que vai ser Mas quanto você vai me cobrar Falei Ó A princípio Você divulga o meu trabalho E ela começou a divulgar Aí nós somos muito de Deus Assim a gente acredita Nada é por acaso Nada é por acaso Tapa com um monte de Tudo que era exigido E aí eu lembro Estão evoluindo gradativamente Ralf de skate A precinha Ao lado da academia E a treina E a treina Estamos ali Do lado entre nós Eu estou entre a treina E o Instituto Pequeno Planeta E você hoje também Cuida do filhinho da Malu Isso Atender o filho da Malu Que tem a paralisia cerebral Um beijão Malu Que Deus abençoe você Viu O que é a psicomotricidade? Então a psicomotricidade É uma palavra que Se a gente separar ela Psicológico Vem da parte psicológica Comportamental Sentimentos Que a gente vai estar Trabalhando com a criança Psicomotor Isso O covem de cognição Aprendizado O motriz De motor E o cidade De idade Então se a gente parar Para ver Que dentro Da psicomotricidade Nós temos três pilares O afeto O intelecto E o movimento Então quando nós colocamos O movimento Aliado ao afeto Que automaticamente A criança tem que estar ali Pensando no que ela Ela vai executar É algo que a evolução Vem muito rápida Porque o movimento A gente tem desde o nascimento Então a gente não consegue Hoje praticamente fazer nada Sem o movimento Então a gente coloca Essa psicomotricidade Aliada A parte cognitiva As emoções As frustrações Que a criança vai ter E o afeto Que sem afeto A gente não consegue nada É verdade Amor, carinho, atenção É tudo o que eles querem E qual a importância dela Com as crianças Com transtornos Do neurodesenvolvimento Então isso tudo Que você falou Faz parte Faz Porque por exemplo Nós sabemos que Os estudos mostram Que a maioria das crianças Que tem algum transtorno Autismo Tod TDAH Afeta a condição motora E quando nós damos Esse estímulo motor Para ela Automaticamente Nós já estimulamos As diversas outras áreas Do cérebro Então eu até brinco Com os pais Quando os pais chegam lá Nós temos no cérebro A parte pré-motora Que faz o nosso Planejamento motor Então tudo aquilo Que nós visualizamos Ou ouvimos O nosso cérebro planeja Manda informação Para a motora Que manda o estímulo Para o nosso corpo Se movimentar E até eu brinco Com os pais Nossos profissionais Do movimento Da educação física Eu sempre dou o exemplo Assim Imagina a escola Todo mundo fazendo prova E o professor de educação física Passando pela escola Que sai aquele barulheiro Aquela gritaria Todo mundo sai para ver E muitas vezes Vai no embalo Para ver o que está acontecendo E é como se fosse A área motor Então quando o nosso cérebro Manda o estímulo motor Todas as outras áreas Fala Aprendizado Todas essas áreas Vêm ao embalo dela Então quando a gente Trabalha com crianças Tem transtorno de algum Autismo TDAH Ou TOD Tem essa dificuldade cognitiva A dificuldade na fala A dificuldade motora Então nós dando esse estímulo motor Consequentemente nós Ajudamos nas outras áreas também Então por exemplo A gente tem criança que Tem dificuldade com a frustração E ele está fazendo um desenvolvimento Um trabalho motor Que ele vai se frustrar Mas nós Eu sempre falo para os pais assim Nós vamos buscar Muita persistência Da criança E não a perfeição Então ele errou Eu tudo para conseguir um bom resultado Ele errou Não tem problema Vamos lá Vamos tentando de novo Vamos lá Quantas vezes for preciso A gente vai estar repetindo ali Com a criança Para que ele consiga Aquele objetivo Proposto para aquela atividade Consequentemente a gente vê Aquela alegria dele Sempre persistência Jamais resistência Isso mesmo É esse o nosso Nosso carro-chefe Sempre trabalhar com a persistência Agora Você faz a tua parte Mas o pai tem a lição de casa também É Eu sempre falo para os pais assim Os pais que vão lá no Evolua Que já conhece Sabe que o nosso espaço É um espaço aberto Então os pais podem entrar Acompanhar A sessão do lado Tem pais que às vezes até entram E a gente coloca o pai Para fazer a sessão junto com a criança Para poder entender um pouco O tratamento do filho Com certeza Porque assim Lá comigo a criança vai ficar 45 minutos Dependendo 90 Uma vez Duas vezes por semana O resto é a família Então se a família entende Qual que é o plano Que nós estamos trabalhando com a criança E aí ela Nos ajuda em casa Brinca com o filho Faz aquele plano Que a gente está fazendo Dentro das condições Que ela tem em casa O resultado é outro Porque senão a gente fica naquela Assim Ela vai voltar Vai uma vez por semana Às vezes a criança mora em outra cidade Vem uma vez por semana Até demorar os sete dias Para ela retornar É um processo mais demorado Então se a família ajuda a gente Fazendo as atividades em casa A evolução é bem mais rápida Agora você trata de várias situações Não é só do autismo Não Você trata de quais são mais? Lá nós temos Um síndrome de Down Temos dois Três com paralisia cerebral APC Autistas TOD TDAH Transtorno global do desenvolvimento E transtorno de linguagem Que é atrás da fala Qual que é o mais delicado? Todos são? Todos são gratificantes E tudo depende Da maneira que a gente vai abordar Depende do que você faz Depende da continuação Dos pais em casa Com a criança A dedicação Porque precisa de muita dedicação Muita dedicação A gente sempre Até aqui na Santa Catarina A gente tinha uma frase Que a gente usava muito Que coisas pequenas Se tornam grandes Quando é feita com amor Então independente Da dificuldade Que a criança tem Se às vezes é só uma dificuldade De fala Ou é uma criança Que mora em apartamento E o pai quer que coloque lá Para aprender a questão De coordenação motora Independente Do transtorno que tem A gente tem que dar O máximo da gente Com o máximo de amor possível Para ter aquela recuperação E a evolução da criança Agora todo esse trabalho Que você faz com as crianças Com os pais Isso tem que ser contínuo Contínuo Nós lá somos uma equipe Eu não trabalho sozinho Nós temos A equipe evolua Então é É um trabalho contínuo Como você mencionou É lá a nossa equipe Fazendo esse trabalho Com a criança É a família Nos ajudando em casa E a escola A escola também Tem um papel Muito importante Fundamental É o importante É os pais Fazer a tarefinha de casa E bem feitinho É a gente vê A gente entende Que por exemplo Os pais tem aquela correria Do dia a dia A gente sabe A gente entende Nós também somos pais Mas hoje Parece que as coisas Ficaram um pouco mais difíceis Então daí é pai e mãe Trabalhando fora A gente entende Que é um pouco mais complicado Mas aquele pai Que consegue ajudar A gente tem Esse feedback Dos pais Ah eu fiz essa atividade Um pouquinho diferente Porque eu não tinha tal coisa A gente vai sempre dando Variedades Para os pais Não é pai Aqui a gente trabalha Com isso Mas em casa Você pode trabalhar Com isso Com isso Com isso E dar várias Outras formas Para ele também Poder Estar fazendo em casa Agora Essas brincadeiras Essas tarefas De casa É mais na escrita Ou é mais brinquedos Pecinhas Essas coisas todas O nosso Eu sempre falo A gente bate muito na escola A escola sempre pega A questão da motricidade fina Que é a coordenação motora fina E eu sempre falo Para os pais Os pais chegam Com essa angústia Lá para a gente Ah está com a dificuldade Na escrita Em pegar Eu falo assim Não existe Como a gente Trabalhar A motricidade fina Que nós chamamos De micromotricidade Sem antes Ter a macro Até eu uso Muito exemplo Assim É como se aqui Fosse uma ponte Eu não consigo Chegar do outro lado Da estrada Sem passar Por essa ponte Que está no rio Então primeiro Eu tenho que fortalecer Meus braços Fortalecer meu tronco Para daí E eu conseguir Trabalhar Então muitas vezes A gente pensa assim Ah eu só vou lá Pegar com o prendedor Para trabalhar A motricidade fina Se eu não tiver O meu amplo Né Nossa motricidade ampla A macro motricidade Bem trabalhada Eu vou ficar Batendo 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 E fica mais difícil Então é essa Que a gente bate Muito na tecla A importância Da área motora Em todos os aspectos É isso aí Eu vou para o comercial E eu volto já já Para continuar Esse nosso bate-papo Com Diogo Borsato Peron Do Instituto Evolua Volto já Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer As defesas do corpo E reduzir Os sintomas de estresse E ansiedade Para acompanhar Cada estação Com estilo e conforto A loja oferece Para você Belas peças Para moda feminina Que elevam A autoestima E completam Qualquer look Leve também Para o dia a dia Do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar O seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência Inesquecível Visite A loja Blanche Mães São as heroínas Silenciosas Que merecem Todo o amor E gratidão Do mundo Não deixe de demonstrar o quanto você ama e admira sua mãe nesse dia das mães Conte com a Casa Matos Para fazer essa data ainda mais especial Já de volta do nosso comercial Você que está chegando em casa agora Você quer saber o que está acontecendo por aqui? Então Hoje nós estamos conversando com Diogo Borsato Peron Do Instituto Evolua Psicomotricista A palavra é desse tamanho Mas a gente chega lá Bom, vamos continuar nosso bate-papo O que é a diminuição das telas? Nós estamos vendo que a sociedade hoje é muito corrida E às vezes os pais naquela correria do dia a dia Acaba deixando muita criança na frente de tela De celular, de tablet, de videogame, de TV Entendi E a gente tenta bater muito lá na tecla Que no tratamento não acrescenta Não A gente bate muito na tecla com os pais essa questão A gente precisa colocar as crianças para brincar Sentar no chão, pegar um carrinho, pegar um dinossauro, pegar uma boneca, pegar um hominho E fazer com que elas trabalhem a criatividade Porque se a gente parar para pensar assim A tela hoje Se for ficar jogando Fica jogando aqui Uma postura totalmente inadequada Aquilo como acho que a Malu Que passou por aqui Que é da área da fisioterapia Ajuda muito Então a gente vê que a criança fica muito assim Tablet também TV fica largada no sofá Então toda essa questão não prejudica só a parte do cérebro A gente vê que o excesso de telas prejudica no contexto geral da criança A gente fala lá que a gente sempre tem que analisar a criança como um todo Não só por fragmentos Então muitas vezes assim Ai a criança está irritada porque ficou muito tempo na tela E o pai para chegar na terapia tirou da tela Vai gerando uma certa dependência da tela Que ela quer ficar ali o tempo inteiro Infelizmente isso é prejudicial E vira um vício E vira um vício A criança fica preguiçosa Então a gente bate muito na tecla com os pais Diminui tela, deixa para brincar, coloca no chão, vai jogar bola, vamos andar de bicicleta Tem uns quebra-cabeça tão baratinhos também nas lojas Aí as vezes o pai chega Ah, mas ele ainda não pedala Então vamos lá, vamos ajudar Vamos ajudar A gente dá as dicas bem simplesinhas Esses dias até um pai falou assim Meu Deus, é tão simples A dica que em duas sentadas na bicicleta O menininho começou a pedalar da forma que a gente deu a dica Então isso é gostoso E aí começa a colocar Viu, é mais gostoso você tirar um tempo de qualidade Para o seu filho, você saiu da tela e ele também saiu da tela Verdade Antigamente era tudo diferente Muitas vezes as pessoas colocam nos vídeos, né? As crianças jogando bolinha de gude Brincando com carrinho de madeira Montando os carrinhos de madeira Era tudo diferente Até ontem chegando em casa eu comentando com os meus filhos Olha filho, na época do papai e da mamãe 11 horas da noite a gente podia estar jogando bola na rua Que não tinha perigo agora Hoje é perigo nenhum Hoje? Hoje é tudo diferente Psicomotricidade aliada a outras áreas É como eu comentei agora há pouco, né? A questão da psicomotricidade é um gênero em todo, né? Então toda vez que a gente tem relatos de pais Que a partir do momento que começou o estímulo motor Diminuiu a intensidade das sessões de fono Porque nós trabalhamos muito com todas as áreas Lógico que eu não entro na área da fono Não entro na área da psicopedagoga Cada um na sua área Cada um na sua área Mas a gente é muito aberto a essa parceria Então, por exemplo, a criança vai lá Quem são os profissionais que atendem ela? Ah, fulano, fulano A gente tenta entrar em contato com esses profissionais O que você está trabalhando que eu posso ajudar? Eu acho que esse trabalho multidisciplinar Visando a evolução da criança é o que importa Então, por exemplo, a gente está lá A criança tem que erguer um cone com o pé A gente está trabalhando a parte motora Só que daí, que cor que é essa? Já é uma criança que já tem um desenvolvimento legal Ah, esse é o azul Então, azul começa com a letra A Vamos pensar em mais palavrinhas com a letra A Então, de uma certa forma, o objetivo é a área motora Mas a gente está contribuindo com a fono Com a parte da cognição, do aprendizado Criando um repertório de palavras Um repertório motor É um grupo que trabalha com uma criança É um grupo É como eu falei assim Eu não posso pensar na criança só no aspecto motor Eu tenho que pensar nela no global, no geral Ele é um ser humano que está ali E ele não é só uma parte Não é só um fragmento Ele é o total Agora, também pode acontecer dos pais desanimar e não ajudar mais o filho em casa também? Pode Até Pode assim, não deveria Não deveria, mas acho que acontece Até nós pegamos um caso há um tempo atrás Que o pai já tinha desanimado Era um autista nível 3 de suporte, bem comprometido E aí o pai falou Já não sei mais o que eu faço A gente já desanimou Não sabemos E a gente foi batendo na teca Pai, se você desistir do seu filho, quem vai acreditar? Ah, mas às vezes a gente está tão cansado Eu peço para ele pegar um biscoito e trazer ao sofá Ele não traz Você já apresentou o biscoito? Olha, esse é um biscoito Pega Vamos levar até o sofá Sofá Porque você tem que começar do zero Tem que ir fazendo do zero É o que todo mundo fala O trabalho é de formiguinho É o devagarzinho E hoje a gente vê que o pai chega lá com aquela alegria Que o pai comenta uma coisa com a criança A criança já entendeu o que ele quer E às vezes é assim A gente tem muita liberdade Eu, como da área do movimento Eu brinco muito com os pais E eu falo Olha, graças a Deus você não desistiu do seu filho Hoje o seu sorriso é outro Então a gente vê que assim É difícil Eu imagino que deva ser Que a gente conversa com os pais na recepção Mas a gente tenta sempre falar para os pais Que lá no Evolua é lugar de sorriso Então às vezes o pai chega lá cabisbado Acho triste Às vezes a gente precisa dar aquele Gás ali para o pai também Daquela motivada A gente vê que a criança está evoluindo Vem aqui para você ver o que ele está fazendo O que antes não fazia Aí o pai já sai de lá com um semblante totalmente diferente Então é, não pode desanimar É persistência Agora, esse tratamento As crianças vão diariamente Para o instituto Ou é uma, duas, três vezes por semana? Ali é assim Nós temos fases lá dentro Então, por exemplo O primeiro contato que a gente chama É a anamnese É o conversar com os pais Para entender desde a gestação Se é uma criança prematura Se não é Como é que foi esse período da gestação Porque tudo conta Tudo influencia Passado essa fase da anamnese Eu vou conhecer a criança Que é a minha avaliação Nós temos dentro da área motora Diversos protocolos de avaliação Mas eu tenho muito naquela assim A criança, ela não é um robozinho Que ela vai fazer aquilo que está ali E aí nós lá do Evolua A equipe Evolua Montamos, baseado em outros protocolos Montamos um protocolo nosso Onde eu falo que a gente tem que fazer A vida daquela criança ser funcional Pai e mãe não é eterno Então eu tenho que dar funcionalidade Para aquela criança Então movimentos do dia a dia Que ele vai usar na educação física Que ele vai usar em casa Que ele vai usar a ajuda da mãe Carregar uma sacola do mercado Então esse protocolo de avaliação Que nós fazemos lá com essa criança Nós vamos avaliando Quais são as dificuldades que ela tem Então a gente observa Para daí planejar E para chegar à intervenção Aí varia muito assim De acordo com a dificuldade da criança Hoje no Evolua Eu tenho crianças que vai uma vez por semana Eu tenho crianças que vão duas E tem crianças que vão três Já tive criança de todos os dias Hoje a gente conseguiu diminuir Inserindo em outras terapias Também Porque é muito assim É o ideal e o real A gente sabe que se parar para ver O importante era todos os dias Porque é atividade física Porém a gente sabe que as crianças Têm outras terapias para fazer Então eu sempre recomendo Não é só ali no instituto E que ele precisa da comportamental Precisa de todas as outras áreas Então eu sempre oriento para os pais O possível pelo menos duas vezes na semana Não dá Uma me ajuda Desde que você dê a continuidade em casa Aí entra a questão do papel da família junto Verdade A gente vê pelo apresentador Mion Ele tem um filho O trabalho que eles têm A dedicação A dedicação É dedicação 100% E daí vai Tem também aquele outro porém Que vai para o colégio Sofre bullying E assim por diante E igual a gente estava comentando Não só na escola Mas em qualquer lugar Num parquinho Num restaurante Uma lanchonete E agora nós estamos lá na Evolua Criando um protocolo Para enviar para os professores De educação física Para que não Para que essas crianças Parem de sofrer o bullying na escola Porque muitas vezes Ah, não faz atividade física Não joga Porque ah, não sabe jogar Esse aí é ruim Ninguém escolhe ele Então nós vamos estar enviando Para os profissionais De educação física das escolas Um questionário Para a gente entender Como que o nosso aluno Que vai lá na Evolua Está dentro da educação física Quais são as principais dificuldades Que ele está apresentando na escola Para dar em cima dessa dificuldade Nós podemos inserir lá no plano de terapia dele Para que ele possa retornar à escola Sem aquele medo de interagir com outra criança De jogar um basquete Jogar um vôlei E essas crianças Vamos falar assim Do instituto São crianças assim Bem sentimental ou não? Eles são sensíveis? Delicados? Tem de todos os jeitos Tem Tem uns que sentem mais Tem Tem criança que chega lá Já chega sorrindo Tem criança que chega chorando E vai embora sorrindo Então assim Tem dos dois jeitos Tem Alguns são bem sentimentais Já outros Absorvem mais Absorvem mais Isso Já outros que Que absorvem mais Sofrem mais também É Infelizmente é Bom, minha última pergunta A coordenação motora fina O que é a coordenação motora fina, Diogo? Que é a micromotricidade ali Que nós comentamos agora há um pouco As escolas batem muito isso, né? Ah, não tá pegando no lápis Não tá segurando direito Não tá cortando Pegando na tesoura Então Muitas vezes bate muito assim Ah, a importância da micromotricidade Da motricidade fina Abrir uma garrafa Brincar com massinha de modelar Pintar Fazer o contorno E aí eu volto a falar Se a gente não tiver a macromotricidade, né? Uma coordenação motora global ampla Braço fortalecido Tronco fortalecido A micromotricidade A gente vai demorar muito mais pra alcançar Porque senão a criança vai abrir uma tampinha E ele tá aqui assim Vai escrever e deita na carteira Então a gente precisa que ela tenha uma postura Bracinho firme Pra ele conseguir fazer o movimento Da escrita, né? Que é a grafomotricidade Então essa parte da micromotricidade Da motricidade fina Depende muito da motricidade ampla Que é a global que a gente chama Todas essas crianças Elas frequentam a escolinha? Ou não? Nem todas Eu atendo crianças lá Que vão na APAI Tem crianças que ainda não tem idade escolar Algumas estão iniciando agora São mesmo chamais da APAI O Dau que eu atendo não vai pra escola Não vai pra APAI Não? Ele vai pra escola regular Ai que bom É uma figura É uma figura Imagina E... Só que assim Nós atendemos crianças Desde Um ano e oito meses Que foi o que nós tivemos E a minha mais velha Que hoje eu atendo É uma de 43 anos Que ela tem uma... Não, não É todas as idades Todas as idades Apresentou algum transtorno Do desenvolvimento Tem alguma dificuldade motora A gente está atendendo Essa mesa de 43 anos Ela é uma... Ela tem uma doença muito rara Chama-se síndrome de moia-moia É típica da cultura japonesa E aí... É como se o cérebro desse vários AVCs No decorrer da vida dela E vai afetando o desenvolvimento motor Então a gente vem trabalhando Essa parte motora nela Aos 43 anos Pra que ela tenha esse... Prolongamento da vida dela Com qualidade de vida Agora, ela com 43 anos Tá fazendo tratamento contigo no instituto Mas ela já vinha em tratamento Ou não? Ela ficou até os 12 anos no Japão Fazendo esse tratamento Hoje ela vem na APAI Aí há pouco tempo que ela ingressou Deve ter uns 3 meses que ela ingressou Não evolua E é gostoso a gente ver essa evolução Ela não tinha esse fechamento de mãos Hoje a gente fica falando pra ela fazer Hoje ela já tá até alternando as mãos O abrir, fechar, pegar algum objeto Que antes ela tinha dificuldade Olha só É muito gratificante É... Eu imagino Maravilhoso Com certeza Mas gratificante Maravilhoso também De ver você fazendo esse trabalho Isso é gratificante pra gente Pra gente saber Que temos um instituto Como a Fisio Kids, né? Como a Fisio Kids A Fisio Kids foi pioneira, né? Pois é Então eu fico muito feliz em saber Que nós temos isso E as mães que tem filhos, né? Especiais Ficam felizes também Com certeza Agora Vamos deixar endereço Tá? Vamos deixar um número de telefone Se você tiver Sim Né? Que às vezes tem mães aí Os pais assistindo a gente E ficam felizes em saber Que temos um instituto O Instituto Evolua Aqui na nossa cidade Que pode estar atendendo o seu filho, né? A sua filha, enfim Nós estamos localizados ali Na Avenida Brasil Né? Avenida dos Bancos Subindo no sentido Ao Bosque do Irapuru Finalzinho Antes de chegar naquela pracinha Onde tinha o Ralph De skate Nós estamos ali Ao lado da academia Entre a academia treina E o Instituto Pequeno Planeta O nosso telefone é O nosso telefone é 98453-2009 Tem vaga lá ainda? Tem, tem Pode ir lá Sempre dá um jeitinho Sempre Nós atendemos também Na AMA Nós temos um profissional nosso Que tá lá dentro da AMA Fazendo esse trabalho Da psicomotricidade Também Sobre minha supervisão Falar em AMA Quando vocês precisarem Já vieram outras vezes Mas pode contar com o programa Da Tamires também Pra isso Eu gosto de mostrar Os profissionais E também Locais onde vocês podem estar Levando, né? Os seus filhos Para um tratamento E ter uma vivência Diferente com o seu filho Que é muito gostoso Ver ele progredir a cada dia Com certeza Né? Isso é muito bom Muito obrigada por ter vindo Eu que agradeço o convite Estamos à disposição Que Deus te abençoe Amém E sucesso pra você Obrigado E eu tenho certeza Que é um sucesso E que Deus já colocou a mão E está aí ajudando Muitas crianças Ajudando muitos pais, né? Principalmente as crianças E os pais É dedicação E aí